No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, Apocalipse 3, 7, aleluia. Vamos meditar juntos na palavra do Senhor, palavra que é viva e eficaz, glória a Deus. Se tem algum crente aí, dá glória a Deus. Aleluia. Igreja silenciosa para quê? Né? Nós somos cheios do Espírito Santo, cheios de gratidão e adoração jamais sai da nossa boca. Então glorifique a Deus sempre. Exalte ao Senhor. Aleluia. Vamos ler a palavra em Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Ó meu Pai querido, Deus de amor. Muito obrigado Senhor por essa manhã na Tua presença. Por estarmos reunidos em Teu nome, sabemos que o Senhor está aqui em nosso meio. Ó Pai, continua Senhor falando conosco. Que o Teu Espírito Santo, Pai, prepare o caminho, Deus. Os nossos corações, Senhor, possam receber a semente da Tua Palavra, nessa manhã, Pai. Ó Deus, algo tão importante que Tu tens para falar conosco. Deus maravilhoso, revela a nós, Senhor. Ó Pai, eu clamo a Ti que não seja eu falando, mas o Senhor através da minha vida. Que eu seja apenas um canal, um instrumento em Tuas mãos. Ó Senhor Jesus, e nós repreendemos toda distração, todo incômodo. Pai, toda sono, toda sonolência que caia por terra agora, Deus. Em nome de Jesus, e que possamos voltar para Ti, Senhor. Os nossos corações, os nossos olhares, os nossos ouvidos. E ouvir a Tua doce voz do Teu trono, nessa manhã. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. É uma salva de palmas mais uma vez. Adore e exalte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de compartilhar com toda a igreja. Uma experiência que eu tenho vivido com Deus. Nesses dias. Essa palavra de Apocalipse, essa carta para a igreja de Filadélfia. Quantos aqui já conheciam essa carta da Filadélfia? As cartas das igrejas do Apocalipse. Glória a Deus. Tem uma boa porção que já conhece. Nós sabemos que Apocalipse é um livro profético. Que fala a respeito dos últimos dias. Um livro, muitas vezes é declarado escatológico. Que fala das últimas coisas, os últimos acontecimentos. E no comecinho dele, fala a descrição do que está acontecendo, do apóstolo João. E ele sendo chamado para os céus. E então Deus, na verdade, antes dele ser levado aos céus. Tem essa revelação de Jesus Cristo falando com ele. E dando para ele essas cartas. São sete cartas às igrejas primitivas na Ásia. E certa vez, algum tempo atrás, eu estava orando, semanas atrás, estava orando na casa de oração aqui da igreja central. Quantos conhecem a casa de oração? Olha só, fica o convite, viu igreja? Vamos continuar frequentando, orando na casa de oração. Lugar abençoado que Deus nos deu. É um privilégio que nós temos. Sempre que você puder, passe lá no balcão central. Já pegue hoje o folheto que tem os horários. E sempre que você puder, quando se encaixar ali, reserve um tempinho e vem orar. Na presença de Deus aqui. Sempre um ambiente gostoso, com música. Às vezes, música ao vivo. E você ora e fala com Deus. E Deus fala com você. O principal de tudo na oração é nós entendermos as duas coisas. Quando nós falamos com Deus. E a possibilidade que todos aqui. Eu e todos vocês aqui temos. Todos nós temos a possibilidade. De ao orar, você ficar em silêncio também e ouvir Deus falando com você. E isso você vai ganhando com a intimidade com Deus. Quanto mais você ora, você vai ficando mais sensível à voz do Espírito Santo falando com você. E eu estava então, algumas semanas atrás, na casa de oração. E eu comecei a orar e comecei a aclamar pela igreja brasileira. Pela igreja de Jesus Cristo. Porque nós fazemos parte dela. Isso, graças a Deus, é algo que eu não tenho. E que nenhum de nós devemos ter. Quando nós falamos de igreja. Não é só pensar da igreja central aqui. Do nosso meio. Mas a igreja de Jesus como um todo. Porque a igreja é uma só. Essas denominações, nome de igreja. Isso é invenção do homem. Jesus nunca veio criar nada disso. Então, quando a gente falar de igreja. Entenda que a igreja é de Jesus. Nós aqui e um monte de irmãos que nós temos espalhados pelo mundo. E Deus me moveu para orar pela igreja brasileira. Ou, na verdade, para a igreja inteira do mundo. Nos dias atuais. E eu comecei a orar pela igreja. E Deus colocou no meu coração. Essa carta. Para a igreja de Filadélfia. Deus falou no meu coração. Que a igreja atual se assemelhava muito. Com essa igreja de Filadélfia. E eu comecei a orar. E ao mesmo tempo, Deus começou a me mover. No espírito ali. Para compor uma música. Uma música que fosse. Uma oração. Que pudesse ser cantada. Para toda a igreja. De Jesus. Cantar. Nos últimos dias. E Deus colocou no meu coração. Então, a carta de Filadélfia. Que eu gostaria de compartilhar. Com toda a igreja. Porque eu creio. Que mesmo nós vendo. Tantas coisas erradas. Tantas pessoas se desviando da fé. Caindo da fé. Caindo da graça. Tantas pessoas entrando na apostasia. Que é deixar o engano. Deixar as vezes o escândalo. Decepções que acontecem muitas vezes. No altar. Das igrejas. Isso tudo tem influenciado as pessoas. Que nada mais são do que a própria igreja. Nós somos a igreja. Mas eu creio na igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nessa igreja. Que persevera até o fim. Que faz aquilo que está escrito aqui nessa carta. E é por essa igreja. Que eu oro. Que eu clamo ao Senhor. É essa igreja que eu profetizo. Que vai crescer cada dia mais em nosso meio. Que Deus vai continuar fortalecendo. Aleluia. Porque Jesus Cristo está muito perto de voltar. Para buscar a sua igreja. E a igreja que Ele vai buscar. É essa igreja verdadeira. Que guarda a sua palavra. Aleluia. E foi essa igreja. Que Deus me chamou para pastorear. Glória a Deus. Uma igreja que vai estar blindada contra qualquer tipo de influência. Porque nós estamos estabelecidos. Firmados. Na rocha. Que é Jesus Cristo. E não importa o que venha na minha vida. Ou na sua vida. Nós não nos abalaremos. Aleluia. Porque se nós estamos na rocha. A rocha. Escute uma coisa. Jesus Cristo. De Nazaré. Ele nunca. Jamais. Vai se abalar. Então se você. Estiver comigo. Firmado na rocha. Firmado em Jesus. Você também. Jamais. Vai se abalar. Glórias. Sejam dadas ao Cordeiro. Aleluia. Santo é o Senhor. E Deus tem falado algumas coisas comigo. Através dessa carta. E já adianto para vocês. Para quem ainda não entendeu. Aquela música que nós cantamos a primeira. Escreve. Vem. Escreve o teu nome em nós. Foi a música que eu compus. Baseado nisso aqui. Inspirado por Deus. Para nós. Orarmos e cantarmos essa oração juntos. Toda a igreja. E algumas coisas Deus tem falado comigo. E outras Deus vai revelando ainda depois. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui. Que nós lemos. No versículo 8. Que diz. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Que ninguém pode fechar. E nós vemos no versículo 7. Diz que Jesus. É o santo e verdadeiro que tem as chaves de Davi. Ou seja. Entenda uma coisa na sua vida. Quem abre e fecha portas na sua vida. É Jesus. Quem detém a chave. Que significa autoridade. Sobre essas portas. Sobre tudo na sua vida. É Jesus Cristo. E quando ele abre uma porta na sua vida. Ninguém pode fechar. Somente ele mesmo pode fechar essa porta na sua vida. E quando Jesus fecha uma porta na sua vida. Também ninguém pode abrir. Você não pode abrir. O diabo não pode abrir. Ninguém pode abrir. Então descanse no Senhor. Quando você ora e pede para ele fazer a vontade dele na sua vida. Porque cada porta que fecha na tua cara. É Jesus te levando para o caminho que ele quer te levar. E quando ele abre outra porta. Pode entrar confiante. Porque só ele tem a chave. E se ele abriu. É porque você deve entrar por essa porta. Porque essa é a vontade dele na sua vida. Glórias ao Jesus Cristo. Aleluia. E Jesus foi me revelando. Nós cantamos isso. Porque eu entendo. Eu vejo. Que essa igreja. A igreja central. Onde nós estamos aqui agora. Foi uma porta aberta por Deus. Aleluia. E se Jesus abriu essa porta. Eu não tenho dúvidas. De que ninguém pode fechar isso aqui. Ninguém pode fechar essa igreja. Ninguém pode fechar esse trabalho. Porque antes de tudo. Essa igreja é de Jesus Cristo. Ela é dele. Ela pertence a ele. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E nós cantamos isso. E você deve ter isso no seu coração. Para te trazer uma convicção. Que é algo que serve de encorajamento para você. Tudo que você está vivendo na sua vida. Seu ministério. Trabalho. Profissional. Vida familiar. Creia. Se Jesus colocou uma porta aberta na sua frente. Se você tem caminhado por ela. Não tenha medo. Confie no Senhor Jesus. Porque Ele está contigo. E Ele está confirmando para você essa manhã. Meu filho. Essa porta fui eu que abri. E ninguém vai fechar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Diz o Senhor Jesus. A obra já está realizada para a tua vida. Aleluia. E Deus depois foi me revelando mais coisas. Através dessa palavra da porta. E eu quero compartilhar Colossenses 4, 3. Que diz. Uma oração de Paulo. Falando com essa igreja de Colossos. Ele diz. Ao mesmo tempo. Orem também por nós. Para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Afim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Pelo qual estou preso. Ou seja, Paulo estava ali preso. Escreveu essa carta. Pedindo para os irmãos orarem por Ele. E Ele fala. Orem também por nós. Para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. E o que Deus falou no meu coração. E cada vez me confirma mais. É que Deus está abrindo uma porta. Não só de nós estamos aqui reunidos. Adorando e cultuando ao Senhor. Mas uma porta está sendo aberta nas nossas vidas. Para a pregação do Evangelho. Nesses últimos dias que estão por vir. A pastora Dayana semana passada compartilhou com vocês o sonho que ela teve. Que ela via uma ventania. Tornados pela cidade de São Paulo. Pessoas desesperadas. E no meio desse caos todo. Surgia um vulcão. Que ninguém jamais imaginava que existia. No meio da cidade de São Paulo. E esse vulcão entrava em erupção. Começava a voar lavas para todo lado. E ao mesmo tempo ela saia correndo. Chamando pessoas. Da igreja que ela encontrava pela rua. E falava. Vamos. Vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. E a igreja. Nós saímos pelas ruas pregando o Evangelho. E as pessoas aceitavam a Jesus Cristo. De uma maneira subliminar. De uma maneira tão sublime. De uma maneira tão sobrenatural. E era totalmente evidência do agir do Espírito Santo. Nesses últimos dias. E eu lembro que quando ela me contou o sonho. Eu falei para ela. Eu senti. Deus falando no meu coração. O vulcão que entrava em erupção. É a igreja brasileira de Jesus Cristo. É a igreja. Despertando. Não é assim que fala. Quando o vulcão está parado. Ele está dormindo. E a igreja. Que está dormindo. Ela está para despertar. O Senhor Jesus está despertando a sua igreja. Para pregar o Evangelho. E Jesus cada dia confirma. Mais no meu coração. Que essa é a porta. Que Ele está abrindo. E que Ele já abriu. Diante de todos nós. A igreja de Jesus. Acordada. Desperta. Vai pregar o Evangelho. E muitas almas estão sendo preparadas. Pelo próprio Deus. Através de caos. E dificuldades. Não importa. Mas a questão é que as pessoas. Estarão aptas a aceitar. A mensagem do Evangelho. E Deus conta com você. Deus conta comigo. Para compartilharmos. A mensagem do Evangelho. Aleluia. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Celebrar. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. E isso é um privilégio. Que nós viveremos. E é um encorajamento. Como eu já falei. E saiba de uma coisa. Quando Deus abre uma porta. Na sua vida. Na minha vida. E nós não entramos. Isso é uma desobediência da nossa parte. Porque quando Deus abre e fala para você entrar. É para você entrar. Então se Deus está abrindo uma porta. Na sua vida. Para você pregar o Evangelho. Pregue com ousadia. Encha-se do Espírito Santo. Abra a tua boca. E compartilhe. Comece compartilhando aquilo que Deus tem feito na tua vida. E pregue o Evangelho de Jesus. Foi esse temor à desobediência. Que me fez ter coragem. De pastorear essa igreja. Sem ter experiência. E sem nada de experiência anterior. Mas Deus falou. Eu abri essa porta. É para você entrar. Eu estou contigo. Vai. Amém. Eu prefiro encarar algo. Que eu não conheço. Do que desobedecer a Deus. Mas o importante é que eu encaro confiando. Tendo fé. E sabendo quem está me chamando. E quem está indo comigo. Saiba que Deus está com você. Ele jamais vai te abandonar. Ele prometeu. Estarei convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Aleluia. Em segundo lugar no versículo 8. Continuando o versículo 8 diz. Que é uma porta aberta. Que ninguém pode fechar. Mas sei que você tem pouca força. E Deus falou comigo sobre isso também. Porém no sentido de que. Aleluia. Nosso Deus. Ele é tão maravilhoso. Que Ele gosta. De nos surpreender. Quantas histórias nós lemos na Bíblia. Do povo de Deus. Com um exército menor. Venceu um exército infinitamente maior. Aleluia. Foi assim como eu compartilhei. Na quarta-feira com o rei Asa. Foi assim com o rei Davi. Com Gideão. Gideão. Josué. E tantos outros. Aleluia. Deus Ele gosta. Ele gosta de pegar aqueles. Que nós poderíamos chamar de improváveis. Para exaltar e engrandecer o nome dEle. Porque quando Deus usa aqueles pequenos e fracos. Fica evidente. Que não são eles que estão agindo no poder deles. Mas é Deus colocando dentro deles. O poder sobrenatural que vem dEle. E o nome dEle será exclusivamente exaltado e engrandecido. Aleluia. Então se alguma vez na sua vida. Ou se hoje você tem se sentido fraco. Pequeno. Menor. Menosprezado. Saiba. Você tem grande potencial. De ser instrumento de Deus. Nesses últimos dias. Então não deixe a soberba ou qualquer coisa. Encher o teu coração. E atrapalhar esse trabalhar de Deus. Mas quando nós somos fracos. É que somos fortes. Diz a palavra de Deus. Aleluia. Jesus Cristo ele compartilha isso. Segundo a Coríntios 12.10. Por isso por amor de Cristo. Regozijo-me nas fraquezas. Nos insultos. Nas necessidades. Nas perseguições. Nas angústias. Pois quando sou fraco. É que sou forte. Aleluia. Disse o apóstolo Paulo. Inspirado pelo Espírito Santo. E creia na tua vida. É a mesma coisa. Se você está hoje passando. Por uma das maiores lutas. Que você já passou. Você está na medida certa. Para Deus usar a sua vida. Para exaltar. E engrandecer o nome dele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E foi através disso tudo. Que Deus falou no meu coração. Também. Como nós cantamos nessa música. A nossa força. Vem. De Deus. Deus. Então. Então. Sentir-se fraco. No nosso potencial. Com as nossas próprias forças. É a coisa mais natural. Que nós podemos sentir. Na nossa caminhada cristã. Porque nós vamos saber o tempo todo. Não é na nossa força. É na força de Deus. Não somos nós que estamos realizando tudo isso. Mas é Deus. Através das nossas vidas. A obra é dele. E não nossa. A força é dele. E não nossa. Aleluia. E o que faz de a diferença então. Nas nossas vidas. Ainda no versículo 8. Terceiro ponto. Sei que você tem pouca força. Mas guardou a minha palavra. Aleluia. Mas guardou a minha palavra. Isso faz a diferença na vida de qualquer cristão. Na vida de qualquer seguidor do Senhor Jesus Cristo. Em João 14.15. Jesus compartilhou. Se vocês me amam. Obedecerão aos meus mandamentos. Em outras versões diz. Se vocês me amam. Guardarão os meus mandamentos. E no versículo 23. Jesus também fala. Respondeu Jesus. Se alguém me ama. Guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele. E faremos nele morado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Isso é algo que. Eu e você não podemos seguir a Jesus. Sem guardar as palavras dele. Porque seguir a Jesus. É imitar Jesus. É viver. Procurando fazer aquilo que ele fez. E sem você guardar a palavra dele. As verdades que ele compartilha conosco. Você não. Não consegue viver. Guardar. Que significa você obedecer. E quando nós obedecemos. Quando nós guardamos a palavra de Deus. Isso fica evidente. Você não precisa nem ficar declarando. Jesus eu te amo. Mas a sua própria vida. Declara o amor que você tem por ele. Porque você é obediente. Você guarda a palavra de Deus. E o que Jesus está falando para você. É o seguinte. Meu filho. Não importa se você é fraco. Pequeno. Não importa nada. Mas se você. Tão somente. Guardar a minha palavra. Eis que eu posso muito realizar. Através da tua vida. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós devemos sim. Guardar a palavra de Deus. Provérbios 4.20.23. Diz. Meu filho. Escute o que lhe digo. Preste atenção. As minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra. E saúde para todo o seu ser. Acima de tudo. Guarde o seu coração. Pois dele depende toda a sua vida. Aleluia. Tudo que você ouve. Da palavra de Deus. Tudo que você lê na sua Bíblia. Tudo que você ouve na igreja. Guarde no seu coração essas palavras. Porque elas são vida para você. Elas que trazem a verdadeira vida. Que Jesus veio nos trazer. Elas estão na palavra dele. Nós devemos buscar obediência na palavra de Jesus. Em tudo nas nossas vidas. Viver aquilo que ele nos chamou para viver. Através da sua palavra. Isso quer dizer o que? Não importa. Não importa se lá fora tem gente pregando coisas que são atrativas aos nossos olhos. Mas se está contrário a Bíblia. Nós não queremos isso. Nós vamos guardar a palavra de Deus. Não a palavra dos homens. Aleluia. Isso quer dizer que não importa quão grande seja a perseguição. Quão grande seja a influência maligna na nossa vida, no nosso país. Nas leis do nosso país. Para fazer coisas que são contrárias a Bíblia se tornarem certas. Não importa. Nós sempre estaremos guardando a palavra de Deus acima de todas as coisas em nossos corações. E isso é um chamado de Deus para todos nós. Diante de coisas que nós estamos vendo. Onde estão querendo surgir leis e leis. Aprovando coisas que são abomináveis para Deus. Como homossexualismo. Como aborto. Divórcio. Coisas desse tipo. Que nós sabemos que são abomináveis para Deus. Coisas que Deus detesta. Essas coisas podem até se tornar a lei lá fora. Mas no seu coração elas jamais substituirão as leis do seu Deus. Aleluia. Será que você entendeu isso que eu estou dizendo aqui? Deus está falando isso com você. Porque Ele te ama. E Ele está te chamando para você ser essa igreja verdadeira. Dos últimos dias. Que persevera até o fim. E que guarda a palavra de Deus acima de tudo. E guarda o coração. Você guarda a palavra de Deus no seu coração. E guarda o seu coração. Protege o seu coração. Para não sofrer influências contrárias. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. E a segunda coisa que essa igreja. Que era constituída com pessoas fracas. Fazia. Ainda no versículo 8 também. Mas guardou a minha palavra. E não negou o meu nome. Aleluia. Não negar o nome de Jesus. Em qualquer situação. Veja. Veja essas duas coisas. Guardar a palavra. E não negar o nome. São coisas muito vividas. Em países onde a perseguição é verdadeira. Onde nós ouvimos falar de cristãos. Irmãos nossos. Que por mais que você não conheça. Não tenha conhecido pessoalmente. Você deve orar e lamentar. Por essas vidas. E por suas famílias. Porque são irmãos em Cristo. Que estão muitas vezes. Entregando a própria vida. Pelo evangelho. Para não negar o nome de Jesus. E para guardar a palavra verdadeiramente. Imagine. E existem níveis. Tem pessoas. Que passam por situações dessas. Onde você negar o nome de Jesus. Significa você perder a própria vida. Como foi a tentativa. De Nabucodonosor. Aqueles homens que tramaram essas leis. Contra Daniel. E seus amigos. Onde a intenção era o que? Se eles não negarem o Deus deles. Eles vão morrer. Aleluia. Mas Deus os livrou. Os guardou. E tantos outros irmãos. Inclusive. No Novo Testamento. Nós vemos testemunhas de livramentos. Como foi por exemplo. No livramento de Pedro. Na cadeia. E o Senhor o livrou. De uma maneira sobrenatural. E muitas vezes. Na minha vida. E na sua vida. São coisas. Tão. Menores. Bem menos. Insignificantes. Do que esses irmãos. Têm vivido. E muitas vezes. Nós acabamos negando. O nome de Jesus. Mas a igreja que Jesus chama. É uma que não nega. O nome dele. Em hipótese alguma. Será que você está pronto para isso? Amém? Quem perder a sua vida. Por amor a Cristo. A encontrará. Glória a Deus. Já passou da hora. De perdermos o ego. O amor próprio. A nossa vida. Em querer ganhar a nossa vida. Três coisas. Rápidas. Que eu gostaria de mencionar. Que podem. Nos levar a negar o nome de Jesus. Nos nossos dias atuais. Uma delas. Uma delas é o medo. E não necessariamente o medo de você perder a sua vida. Aqui no Brasil. Mas as vezes o medo de ser criticado. O medo de ser perseguido. No trabalho por exemplo. Onde você. Esconde. Faz o possível para esconder. Que você é um cristão que vem na igreja. Com medo de ser perseguido pelo seu chefe. Com medo de ser perseguido pelo seu colega de trabalho. Não sei. Qualquer tipo de medo que possa vir na sua vida. Ao você declarar que você é cristão. Que você é evangélico. Que você é seguidor de Jesus. Ou talvez possa ser. A vergonha mesmo. As vezes não é nem o medo de alguém te perseguir. Mas você tem vergonha. Porque muitos zombam. Criticam. As vezes nos estudos. Faculdade. No meio da sua família. E você fica acanhado. Com vergonha. Talvez até de fazer uma oração em público. E você tem vergonha de orar. Misericórdia. Isso é tão mínimo. Tão pequeno. Diante do que Jesus fez na cruz. Por mim. Por você. Será que nós não somos capazes. De fechar os olhos em público. E orar. Declarar a nossa fé. A nossa gratidão. O nosso louvor. A Ele. Que realizou tudo isso na nossa vida. Talvez seja. Outra coisa. Que pode nos levar. A negar o nome de Jesus. É a falta de temor a Deus. Viver uma vida. Onde você diz que crê. No Senhor Jesus. No Evangelho. Mas não aceita. Nenhum tipo de repreensão na sua vida. Você quer continuar vivendo a sua vida. Da mesma maneira. Como você sempre viveu. Se algum irmão. Pastor. Alguém te dá alguma repreensão. Já fica. Dodói. Porque você não tem temor a Deus. E você acha que você não precisa mudar nada na sua vida. E isso pode te levar a negar. O nome de Jesus. Então vamos vigiar. Com esse tipo de coisa. Para não negarmos a nossa fé. Não negarmos. O nome de Jesus Cristo. Porque nós somos fracos. Porém nós vamos guardar a palavra. Aleluia. E jamais negaremos o nome de Jesus. Em hipótese alguma na nossa vida. Será que você pode dizer um amém? Concordar comigo nisso? Aleluia. E em quinto lugar. Para destacar. Na carta da Filadélfia. Você encontra lá no versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra. De exortação. A perseverança. Guardar a palavra de perseverança. Aleluia. É o que Deus tem falado. Perseverar até o fim. Todas as promessas de Jesus. Sempre foram a respeito. De ir até o fim. Não adianta aceitar Jesus. Caminhar com Ele. 20 anos da sua vida. Para depois você se desviar. Dos seus caminhos. Negar a sua fé. Negar tudo o que você viveu anteriormente. E deixar a sua vida ser ceifada. Deixar de participar da vida eterna. Da coroa que Jesus nos promete. Que é a vida eterna. Ou seja. Deus está nos chamando para perseverar até o fim. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Para a gente orar e cantar naquela canção. Onde nós declaramos. Nós não iremos desistir. Vamos perseverar. Resistir até o fim. Com Jesus vamos morar. Vamos morar. Confiando no Senhor. Sem temor. Vamos seguir. Sem temor. Logicamente aos homens. Sem ter medo de nenhum tipo de ameaça. Nós vamos confiar no Senhor. Porque a nossa força está nele. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E aí. Com essa promessa. Com essa palavra. Que visto que você guardou a minha palavra de exortação. Jesus ele nos dá uma promessa. Eu também o guardarei da hora da aprovação. Que está para vir sobre todo o mundo. Para pôr a prova os habitantes da terra. E no versículo 11. Ele diz o que nós devemos fazer. Para manter isso. Ele diz. Vem em breve. Retenha o que você tem. Para que ninguém tome a sua coroa. Retenha o que você tem. Guarde o que você tem aqui. Essa manhã. Guarde o que você tem hoje. Na sua vida. E o que Deus está falando para você. E para mim. Para guardarmos. Primeiro lugar. Logicamente. É a palavra de Deus. Que nós já temos guardado. Vamos continuar guardando. A palavra de Deus. Até o fim. Custe o que custar. Mude o que mudar. Ao nosso redor. O nosso padrão. É a palavra de Deus. E sempre será. Guarde a palavra de Deus. Retenha o que você tem aqui hoje. Agradeça a Deus. Porque você tem. A palavra dele. Na sua mão. Aí. Na sua casa. E guarde isso. Até o fim. Aleluia. Para que ninguém roube a tua coroa. Segundo lugar. Aguarde a tua fidelidade. A Deus. Essa igreja era fiel. Aleluia. Não importa as dificuldades. Que venham na tua vida. Meu irmão e minha irmã. Não importa o que falem. Contrário. Na sua vida. Não importa. O tanto que queiram te desanimar. Falando que Deus não te ama. E que te esqueceu. Repreenda isso. Continue confiando. Continue segurando na mão de Deus. Porque Ele jamais te deixou. E continue sendo fiel a Ele. Até o fim. Guarde a tua fidelidade a Ele. Somente a Ele. Aleluia. E guarde o seu coração. Como diz o provérbio. Porque dele. Provém toda a vida. Guarde o seu coração. De toda amargura. De toda decepção. Decepção inclusive dentro das igrejas. Guarde o seu coração. A igreja de Jesus. Ele é o modelo. Ele é o exemplo. Não deixe a sua fé. Ser abalada. Por qualquer homem. Aleluia. Porque o maior homem. Que já pisou aqui na terra. Deu a vida por você. Porque você vale muito para Ele. Então. Não desperdice. A obra que Ele fez por você. Aleluia. Guarde o seu coração. De decepções. De qualquer coisa. Aleluia. Seja. A igreja de Filadélfia. Aleluia. E Jesus Ele fala. O que que acontece. O que que é o vencedor. Que vai chegar até o fim. O que que caracteriza. Esse vencedor. Dessa igreja de Filadélfia. Primeiro. Ele rejeita. As falsas doutrinas. Pastor. Mas tem falsa doutrina hoje em dia? Misericórdia. E as falsas doutrinas. Muitas vezes. Elas vêm palpadas na Bíblia. Que é assim que funciona melhor. Porque elas vêm. Só. Pervertendo. Distorcendo. Aquilo que está na palavra. E aí ela vem de uma maneira. De engano. Onde muitos entram. Achando que estão no caminho certo. Mas é falsa doutrina. Que começou. Lá no tempo dos apóstolos. Que eles já batalhavam contra. Há muito tempo atrás. E hoje em dia tem muito. Mas o vencedor. Aleluia. Que vai herdar essa coroa. Ele rejeita. Todo tipo de falsa doutrina. Pastor. Mas como é que eu vou saber. Se a doutrina é falsa? Olha. Eu posso te ajudar. Mas. É seu papel. Conhecer a palavra de Deus. É seu papel. Crescer. Com Cristo. É seu papel. Ter intimidade com Deus. E guardar. A palavra dele. No seu coração. Para depois você guardar. O seu coração. E rejeitar. Qualquer tipo de falsa doutrina. Nós precisamos. É nosso papel. Faz parte. Da nossa caminhada cristã. E rejeitar. E eu coloquei. O discípulo. E coisas que. Deus tem que colocar. Numa oração. Que nós estamos aqui. Implantando devagar. Na igreja. Para estarmos todos. Bem alicerçados. Maduros. Na nossa fé. E se você tiver dúvida. Traga. Coloque lá na urna. Venha me perguntar. Pergunte para os outros pastores. Porque nós devemos. Sim. Rejeitar. Todo tipo de falsa doutrina. Na fé cristã. Outra coisa que o vencedor. Faz. Ele tira proveito. Da porta aberta. De pregar o evangelho. Ora. Você acha que Jesus. Colocou essa porta aberta. Na nossa frente. A toa. Para a gente ficar olhando. Para a porta bonita. Olha que porta bonita. Que Deus colocou. Vamos passar um verniz. Aqui. Vamos para um enfeite. Está chegando Natal. Vamos colocar. A guirlanda. Enfeitar essa porta. Não. O vencedor. Dessa caminhada. Ele entra por essa porta. Ele tira proveito. Desse privilégio. Que Jesus está colocando. Na sua mão. E ele prega o evangelho. Com ousadia. Ele sabe. Que nos resta pouco tempo. Aqui na terra. E que o melhor. Está por vir. E eu não digo o melhor. Aqui na terra. Eu estou falando. Da vida eterna. Da eternidade. Quando eu. E você. Moraremos. Juntamente. Com aquele. Que salvou. As nossas almas. Do fogo. Do inferno. Aleluia. Será que você entendeu. O que eu falei? Está na hora. Da gente. Largar essa paixão. Por este mundo. E colocar o nosso coração. Na eternidade. Na vida eterna. No céu. Quantos aqui. Tem vontade. De ir para o céu. E por que você ficou triste. Quando eu falei. Que a gente vai para o céu. Eu falei. Nós vamos para o céu. Você está entendendo o que eu estou dizendo. Não é igreja. A vida eterna. Morar com Jesus. Finalmente. Livre de todo o mal. De todo o pecado. Adorar e exaltar o nome do Senhor. Dia após dia. Noite após noite. Servir ao Senhor. Sem cessar. Aleluia. Jesus está chamando os vencedores. Os seus verdadeiros seguidores. A sua verdadeira igreja. Aqueles que perseveram até o fim. Louvado seja o Senhor. E Ele nos promete. Nós receberemos. No versículo 10. Eu já li. Nós receberemos um livramento. Diz a palavra. Eu também o guardarei. Da hora da provação. Que está para vir. Sobre todo o mundo. Para pôr a prova. Os que habitam na terra. Aleluia. Nós não sabemos. A teologia. É tão confusa. E existem tantas interpretações. Nesse sentido. A respeito do arrebatamento. Da grande tribulação. Mas uma coisa eu sei. Existe essa promessa. Para a igreja. Aqueles que perseveram. E eu creio. Que eu quero buscar. E eu quero. Convidar todos vocês. A buscar isso comigo. A ser fiel. A perseverar. A guardar a palavra. Da perseverança. Até o fim. E Jesus nos promete. Que Ele. Nos livrará. Dessa tribulação. Que está para vir. Sobre toda a terra. Para pôr. A prova. Os habitantes. Deste mundo. E se você crê. Se você deseja. Participar. Dê uma glória a Deus. Celebre ao Senhor. Porque isso é iminente. Está para acontecer. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Está para acontecer. Igreja. Não é algo. Distante. Não é algo. Utópico. Mas é algo real. É promessa de Jesus. E nós acabamos de contar. De cantar. Que as promessas de Deus. São incomparáveis. Aleluia. E essa é mais uma promessa de Deus. Para a sua vida. Ele nos promete. No versículo 11. A coroa. Que é a vida eterna. Aleluia. É a vida eterna. Viver eternamente com Ele. Para sempre. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. E Ele diz também. No versículo 12. Que Ele escreverá. O nome de Deus. Seu Pai. O nome da Nova Jerusalém. E o Seu novo nome. Em todos nós. Aleluia. E é isso que nós temos orado. Cantado. E celebrado. Nós cremos. E nós já cantamos agora. Profetizando. Que nós somos. Dele. Quando nós falamos. Que Ele escreve o nome em nós. É porque nós somos dele. E nós cremos que esse dia virá. Quando. Essa carta fala a respeito. De ser coluna. No templo do Senhor. Para a igreja de Filadélfia. Era algo. Extraordinário. Porque aquela região. Passava por muitos e muitos terremotos. Então falar de algo firme. Para eles é algo. Tão novo e diferente. E é essa que é a promessa de Deus. Para as nossas vidas. Por mais que neste mundo. Às vezes. Sofremos. Turbulências. Abalos. Oh glória a Deus. Um dia nós estaremos firmes. De uma maneira constante. A ponto de nos tornarmos. Colunas. No santuário. Celestial. Do Deus vivo. E lá. Você terá. O nome dele. Escrito. Em você. Porque jamais. Alguém vai roubá-lo. De Deus. Aleluia. E você pertence a ele. Eternamente. Seremos dele. Glórias ao nome. Do Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Coloque-se de pé. No seu lugar. Aleluia. 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 Creia a igreja. Creia nessa palavra. E faça parte dessa igreja. Faça parte da igreja de Filadélfia. Faça parte. De todos. Não só da igreja de Filadélfia. Mas em todas as cartas das igrejas. Fala dos vencedores. Aqueles que vão até o fim. Aqueles que perseveram até o fim. Aqueles que não desistem. Em hipótese alguma. Da sua caminhada com Jesus. Aqueles que jamais irão largar. E deixar de carregar a sua cruz. Seguindo a Jesus Cristo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar o louvor para nós cantarmos. Aleluia essa canção. Exaltando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto o louvor se prepara. Toda a igreja fecha os olhos. Eu quero perguntar nessa manhã. Se tem alguém. Que talvez você. Nem começou a sua caminhada com Jesus. A sua jornada. Mas você já entendeu. Que Jesus está te chamando para ir até o fim. Ou talvez você. Começou a sua jornada. A sua caminhada. E por algum motivo. Você se desviou um pouco do caminho. E Jesus está te chamando de volta. Aleluia. Para você entregar novamente a sua vida para Jesus. Ou você entregar pela primeira vez a sua vida para Jesus. E começar a segui-lo. Sem parar. Sem regressar. Sem desistir. Eu quero orar. Se tem alguém essa manhã. Que deseja essa oração. De entregar a sua vida para Jesus. Levante a sua mão no seu lugar. Você que deseja caminhar com Jesus. Você que deseja herdar a coroa da vida eterna. Aleluia. Você que deseja fazer jus. A obra da salvação. Que Ele realizou por você. Se tem alguém. Levante a sua mão bem alto no seu lugar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se tem mais alguém. Levante bem alto a sua mão. Para que eu possa orar pela tua vida. Oh glória a Deus. Entenda. O chamado. É para todos. Muitos são chamados. Mas poucos escolhidos. Se você quer ser um escolhido. Entregue a sua vida para Jesus. E persevere até o fim. Aleluia. Seja achado justo por Deus. Através de crer no Senhor Jesus. E seja justificado. Santo é o Senhor. Se tem mais alguém. Levante a sua mão. Aleluia. Venha receber essa oração. Oh glória a Deus. Aleluia. Você que levantou a sua mão. Saia do seu lugar. Venha aqui a frente. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Toda a igreja aplauda o Senhor. Por essa vida. Aleluia. Santo é o Senhor. Aplauda o mais forte. Celebre. Porque é mais uma alma. Que há de habitar conosco. Na eternidade. Há de herdar conosco. A coroa. Da vida eterna. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Repita comigo essa oração. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Diga. Pai querido. Nessa manhã. Eu me arrependo. De todos os meus pecados. Eu entrego hoje a minha vida. Em tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Enche-me do teu Espírito Santo. E cumpre em mim o teu querer. Em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você a cantar esse louvor. E ter essa verdade no teu coração. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Celebre. Ore conosco. Amém. 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 Amém.